E aí, pavô, tudo beleza? Digo trazendo pra vocês mais um vídeo de Memeverse 2 Gurizada, eu tô aqui com o Lulu, tô no Playstation E, meu Deus Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Gurizada, é o seguinte Eu recebi muito comentário a respeito do jogo Não tá conseguindo conectar e tudo mais Gurizada, é servidor, tá? Então já, um adendo rápido Tipo, não é seu console, não é sua internet É... Cara, tinha gente comentando em vídeos de 2017 Dezoito sacas, então Meu, fui bem procurado Esses últimos dias ali Mas enfim, gurizada, eu pessoalmente nem fui afetado, tá? Eu tava trabalhando até sábado Tarde ali, tipo Trabalho externo e tal, precisava bater metas E etc E tipo, e domingo, trabalhos posteriores Então acabei que nem joguei nada Até por isso que não teve live, tá? Então tipo, cara, eu fiquei meio que Sem acesso mesmo, então Não fui afetado, cara, mas Gurizada, seguinte A gente vai ter outra raid do Tapion Ainda não acabou essa, ironicamente Tipo, mas eles vão fazer de novo a raid do Tapion Em setembro agora Pra repor ali os dois dias e tal Tipo, cara, por mim eu acho que é meio meme Porque se ir lá fazer, vai fazer rápido a pontuação Mas tudo bem, vai ter de novo a raid do Tapion Por conta disso Eu não fiz ainda Eu ia fazer em live com vocês ontem Então... Onde é ontem? É? Segunda? Não, domingo Segunda não Domingo Mas, enfim Eu ia fazer Domingo, mas daí Trabalhei, etc Não deu Agora, ontem também Eu tô mudando uns esquemas aqui No setup do quarto e tal Pra ficar melhor Pra eu fazer os vídeos pra vocês As lives e etc Então, tipo, eu preciso arrumar isso daqui Porque senão não tem como eu fazer do jeito que eu estava fazendo Estava horrível, cara Sério Minha TV ficava, tipo, um metro pro lado Informar de L os negócios aqui Então, tipo, eu tinha que ficar virando cabelo da hora, cara Meu, tava muito ruim Aí eu tô refazendo o setup Por isso, hoje também não tem como eu fazer live de tarde pós-trabalho, tá? É, tipo, impossível, cara Não dá Eu tenho que fazer tudo aqui sozinho Então, montar setup Eu tô fazendo as mesas, tá ligado? Tipo, cara Dá um trampo do cão ali Hoje não dá tempo Mas tem grande chance de amanhã a gente puxar uma livezinha ali Fazer É... Aproveitar, né? No caso A parte aqui de torneio, né? Porque eu não fiz Torneio não Caramba Da raid Que eu não fiz ainda Vambora Vamos entrar pro lobby do Zeno Ver o que aconteceu pra essa semana aqui Acredito que eu terminando o setup aqui do quarto Até a sonora tá... A sonora Até o sonoro, digamos assim Tá um pouco diferente A acústica, né? Falar mais bonitinho A acústica tá meio diferente aqui Porque, bom, naturalmente eu tô mexendo nas coisas Então a espuma acústica já foi de base Mas... Assim, terminando isso Creio eu, inocentemente Não sei Sempre acontecem coisas Que pós-trabalho eu vou conseguir fazer live essa semana, tá? Então... Pós eu terminar o quarto Ressalvo de novo, tá? Mas... Vamos ver o que vai dar aí nos próximos dias Eu aviso vocês Eu chego fazendo live mesmo Sempre depois das 18, tá? Antes não Até porque o Niki tá em casa Então daí, tipo, não tem como Vamos lá Quero ver o que vai rolar essa semana A gente já entra aí ao vivo, né? Ver o que que tem do torneio pra essa semana Se eu não tô enganado Tinha múltiplo de ponta essa semana Então eu acredito que deve ter os Elite, cara Eu provavelmente não, né? Porque, convenhamos, eu nem joguei Então, tipo, né? Pontos de glória Tá, semana 1 não fiz nada Obviamente, cara Não sei se já tem Os Elite Aparentemente tem Deu uma travada aqui Bom, se a gente tiver algum Elite jogando junto Depois a gente curte bem isso Mas, né? É Eu obviamente não sou, né? Mas, tipo Tem bastante gente aí na Elite Vai dar bom, creio eu Pra gente pegar Mais pontinhos Caso algum de vocês for da Elite Joga junto, tá? É Essa semana De minha parte Off, tá? Não joguei Não pude Não pude pegar o negócio aí Mas Deixa eu só apertar um start aqui, ó Pra vocês verem Minha pontuação não existe Mas vamos ver aqui a programação Que é o que é o mais importante aqui, ó Tá, a gente tá na semana 5 Não tem múltiplo ainda Semana 6 Seria o certo Porém Missão especializada, cara O Mal Supremo Broly Tá A gente pegou um jackpot aqui É uma das melhores semanas Com certeza Pra farming A gente teve um Foi postergado, né? Até Aquela semana era muito boa Porque, tipo Eu tava de Elite E tinha múltiplo A semana 3 E Dava pra fazer qualquer missão Agora Na semana 5 Eu não tenho O Elite Então não vai ter aumento De pontos 3x lá Mas A gente tá na missão do Broly Se alguém tiver aumento Fechou, cara A gente aproveita e faz É Provavelmente As lives Eu vou primeiro fazer a raid Mas provavelmente A gente vai acabar focando aí Na missão do Broly, tá? Porque farma medalha Farma cristal do Renan Capirotin Farma, tipo Tudo que der junto, tá? É Outra coisa importante Semana que vem A gente tem Múltiplo 2x, tá? Então é uma semana De peso de novo Torço eu Pra que seja Todas as missões Não dane-se Como foi aquela semana Mas é bem interessante Inclusive essa semana Eu acho que eu vou fazer Mais algumas lives Tipo Algumas mesmo Pra gente farmar bastante A missão do Broly Pra ver se eu caio na Elite Porque se eu caio na Elite E na semana 6 For qualquer missão A gente pode aproveitar O que não deu Pra aproveitar na semana 3, tá? Mas isso é assim Estrategia Vamos ver o que acontece, tá? Vou tentar acelerar A progressão aqui Do setup Hoje Deixa eu ver Ah, tá Só amigo Mandando coisa Semanal Eu não fiz da passada Essa semana aqui Eu fiz da passada Eu acho que eu fiz Semana passada Só que Fiz no último dia? Não, não fiz Não fiz, eu acho Enfim, tanto faz Mas a gente tá Na semana 5, tá? Perdi Moeda Estrela Se eu não ter feito Que bosta Mas enfim Agora é Esfera Dragão Então se caso Você tiver alguma esfera Tenta juntar todas E gastar elas Porque tu vai ganhar 7, tá? Então é interessante Tu pegar todas, né? De grátis ali Entre aspas Fazendo 3.500 pontos No geral Aqui por enquanto Gurizada Eu tô nessa situação Fui pra ranking 4.824 Porque eu não joguei nada Na parte do ranking 11 Ele deu o universo 11 Tá, tanto faz Pra cá Eu tô com 36.000 De 37.500 Da próxima recompensa Lembrando 47 é O máximo Só que isso daqui Cara Tipo Na semana Agora com missão Do Broly ali Velho Meu A gente estoura isso rápido Tá? Tem também a questão Que semana É Semana que vem Já vai ser com múltiplo Então tipo Vai ser muito rápido Então a pontuação Que eu pessoalmente Não tô estressado Eles deviam ter feito isso Já desde o primeiro torneio Mas eles aprenderam E fizeram no segundo São pequenas mudanças Cara Mas acumular ponto Mais rápido É bom assim No quesito De que fica bem Menos maçante Inclusive Talvez Eu vá fazer Eu vou fazer No Playstation Mas talvez Talvez eu faça Umas run Lá no Xbox Porque Cara Tipo Se a gente pegar Algum Elite Junto Vai ser mais rápido Pra pegar pontuação Não é um negócio Mais tão difícil De eu fazer É o evento Nas duas plataformas Eu devia ter feito Na primeira semana Já né Mas enfim É Tá mais tranquilo Afinal de contas Tá pegável Os pontos agora Antes fazendo As plataformas Era inviável Inclusive eu não fiz No Playstation No evento passado Por causa disso Cara Semana que Cara Essa semana ainda Talvez meu PC de apoio Esteja ok Aí Eu talvez jogue na Steam Também Tá Mas isso assim É Possibilidade De tá tudo certo Essa semana Possibilidade Não quer dizer Que vai ser Porém Nada me impede No fim de semana De fazer Tá Então tipo Fim de semana Vai ser Certeza Eu não tenho Nada Marcado Nem pretendo Marcar nada Já pra ficar Aqui disponível Pro YouTube Sábado e domingo Tá Ou pelo menos Um dos dois dias No mais Gurizada Uma atualizaçãozinha Mesmo do que teve A gente já deu uma olhadinha Na semana ali Já spoilei vocês De algumas coisas E né Gurizada Agora tá funcionando Mas assim Quando dá esse tipo De problema Nem sempre é Na internet Nem sempre é O console Nem sempre é Problema de assinatura Às vezes é só O servidor do jogo Mesmo que não tá funcionando Tá Isso é bem fácil Testar cara Se não tiver conectado No DBX Se entrar em outro jogo E ir normal online É porque tipo O problema é no DBX Tá Mas enfim Gurizada É isso Vou lá Tô no horário de almoço Tenho que fazer a comida Correndo E trabalhar Às da tarde Pra daí né Fazer os corres Pra noite Tipo Não vai dar tempo De eu fazer live hoje Isso é isso Cara Isso é certeza Mas vai que né Tchau 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 Tchau